E a luz morreu, já vai ser pior, quando a madrugada distrugge esta sala, já já faz o que eu digo, e eu pretendo o mundo afaro a sá-sí-góis, e eu falo, 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 eu falo O nome é Júri, eu vou me dar uma olhada, Olha, eu vou nessa acondondar e vou recantar fino a domingo. Mas, não vai cantar velho, velho, velho. Fazia um aplauso ao Bicenso Principe, aplausos. Fazia um aplauso ao Bicenso. Fazia um aplauso ao Bicenso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL